é muito bem chegou a hora que vocês gostam Baby Doge põe na Binance a hora que a rapaziada chora creak bait creak bait né galerinha aí do choro mas a galera que assiste o conteúdo de fato mesmo consegue perceber aí que de fato tem coerência Baby Doge na Binance e na cocoin dessa cocoin não né perdão na coingeco dessa vez porque coingeco porque primeiramente estamos começando por aqui top 30 em relação à tendência lá na plataforma então temos aí o RB ainda que tá vivendo momento de top 1 graças à sequência de listagem que conseguiu Dogecoin tá Dogecoin aí em segundo lugar lá né o hype aconteceu aquela coisa toda sem cripto né sem cripto aí que realizou movimentação depois de um período longo aí na boas movimentações apareceu em terceiro lugar na coingeco aí você vê a presença de Baby Dogecoin em décimo lugar então Baby Dogecoin top 10 tendência aqui na coingeco o que e a comparação aqui é a capitalização de mercado né Lógico não tá ordenado por capitalização aqui a tendência mas você vê aí o quanto de capitalização que os projetos possui né Dogecoin também aparecendo cripto por aqui é realizou movimentações em 2022 movimentações boas Shiba Inu tá lá em 27º Bitcoin tá em 21º aqui na coingeco agora podemos ir lá na Binance dar uma olhada né então a gente já escreve aqui que já tá extremamente salvo tendência aqui já tá extremamente salvo Será que Baby Dogecoin está presente perante os gigantes ainda vamos ver a partir de agora bom Baby Dogecoin ainda permanece por aqui não tá muito diferente da coingeco então na coingeco a gente vê ali é uma sequência no qual Baby Dogecoin fica no top 10 Bitcoin e aqui na Binance estamos assistindo uma sequência no qual Baby Dogecoin fica no top 8 Bitcoin que na coingeco já estava distante Bitcoin aqui tá em quarto então o top 1 top 2 permanece o RB ali Dogecoin em segundo então tem esse tal de Mates né ali em terceiro Bitcoin o solar tá andando muito bem você vê aqui um resultado em 30 dias de 158,4 por cento ou vírgula 5 aproximadamente Shiba Inu em sexto xrp em sétimo xrp com ganho de 30 por cento em 30 dias e o Baby Dogecoin presente aí também com ganho de 10 por cento em 30 dias o o etéreo abaixo né com 20 por cento de ganho e o token criminoso lá fechando relação a volume aqui a gente pode ver é que Baby Dogecoin não é o mais baixo né dessa vez né então a gente tem volume intenso mas a gente tem um top 3 aqui desse mix né não sei que projeto é isso pode ser um alarmante aí para a galera ficar de olho né ele vale 27 dólares né o que tá sendo apresentado aqui em sete dias ele fez apenas 11 por cento não tá positivo no período de um mês ele tem um volume diário de 3,6 milhões de dólares enquanto Baby Dogecoin tá registrando o seu normal aí no mercado lateral 7 a 8 milhões de dólares né então dessa vez Baby Dogecoin não está sendo mais baixo né mas é um dos mais baixos ainda e é isso Baby Dogecoin aí ainda presente na Binance e também voltando aqui presente na coinjaco é em tendência interessante observar esse acontecimento seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo vídeo fui